Nessa época do ano o consumo de energia aumenta, mas quem é mais controlado pode ter aí uma economia. É a chamada tarifa branca, que começou a valer agora em janeiro. Tudo fora da tomada. É assim na casa do Fernando. Ele controla a risca à conta de energia do mês. A televisão não fica no stand-by, os carregadores de celular também não ficam na tomada, e aqui só fica na tomada o básico mesmo, que é a geladeira e o filtro de água. Até mesmo na hora de comprar os produtos ele pensa na economia. Todos os eletrodomésticos nossos aqui de casa, é classificação A, que vem nesse selinho aqui, que resulta na economia da energia para a gente aqui. Muita gente toma o maior cuidado na hora de economizar energia. Mas poucas pessoas sabem que quem tem um consumo médio de 250 kWh por mês e utiliza a energia em períodos de baixa demanda, tem direito de solicitar a tarifa branca. Funciona assim, quem consome energia nos períodos da manhã, início da tarde e madrugada, a opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida. Para isso, é preciso solicitar a mudança da tarifa. Procurar saber certinho as regras, porque cada uma tem algumas questões particulares, particularidades. Procurar se obter as informações corretas para fazer esse pedido, essa solicitação. Mas é bom ficar atento. Caso o consumidor não consiga utilizar a energia nos períodos certos, a conta pode vir mais alta. Eles têm que analisar, estar conversando entre todos, porque se não houver participação, se todo mundo não concordar em aquele horário de ponta, abrir mão de certos privilégios, certos confortos, então não vai resolver essa questão da tarifa branca. Obrigado.